A família Meirelles gosta de viajar no final de semana e no caminho eles aproveitam as delícias da Praça de Alimentação do Graal. A Mariana não resiste a um pastel de Belém com um café gourmet, por isso quando pega a estrada, o Graal é parado obrigatória. O Cláudio viaja muito a trabalho e quando passa pelo Graal, aproveita para atualizar os e-mails e fazer o lanche rápido. Já reparou que nos melhores momentos tem sempre um Graal pelo caminho? Graal. Nos melhores momentos. Sempre a melhor opção. Graal.